Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o irmão trazendo mais informações quentíssimas rapaziada, exatamente isso, hoje aqui um pouco pela manhã ali, não tanto assim, saiu o trailer oficial da Rockstar dizendo que vamos ter a DLC no dia 15 de dezembro galera, então assim, tá muito interessante, tem muita coisa bacana, tá certo? A gente precisa conversar, então eu vou dar minha opinião, tem gente que vai participar comigo aqui no vídeo, vai dar a opinião deles, então após isso tudo eu quero a opinião de vocês também, vamos tentar manter um feedback legal aqui, vamos tentar entender o que a Rockstar vai trazer no dia 15 de dezembro, que vai ser mega especial, tô muito empolgado com isso. Galera, eu tô aqui no canal do YouTube oficial da Rockstar, onde ela já postou também esse trailer, tá certo? E a gente vamos ver junto aqui, a gente vamos ver, eu vou passar o trailer, tá certo? Depois a gente vai vindo conversando um pouquinho mais, tentando interagir pra gente tentar entender o que ela quer passar com esse trailer, o que realmente vai acontecer no dia 15 de dezembro, beleza? Então eu vou soltar o trailer aqui pra gente poder assistir juntos, beleza? Olha aí, então galera, olha só, então aqui é o trailer, tá bom? Então começa aqui já, né, mostrando que vai ter meio que uma ilha, mostrou ali, tem gente, enfim, e mostrou como eu disse no vídeo anterior, tá certo? Eu achei que era alguma coisa relacionada a quartel, a tráfico, a organização, a crime, a facções, e parece que é exatamente isso, ela até, deixa eu tentar aqui achar pra vocês, galera, ela até disse aqui no Twitter dela, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, tá meio bugado o Twitter aqui hoje, galera, mas é o seguinte, deixa eu tentar pra mostrar pra vocês aqui, o que ela falou aqui, ó. Olha, que isso, me jogou... Vou traduzir aqui, ó. Ela disse o seguinte, galera, Prepare-se para se infiltrar na ilha remota do traficante de drogas mais famoso do mundo, na maior, tá certo? Mais ousada e cheia de ações no Grand Theft Auto Online, tá certo? Tá aqui o Tekai, o Perico Haste, tá certo? Então aqui é o trailer que eu mostrei, é basicamente foi o que eu falei ontem, tá bom? Porque vai ter essa pegada, esse estilo Far Cry acontecendo, esse estilo de mata, de ilha, de facção, de organização. Então eu queria deixar aqui um salve aqui pra galera que tá aqui comigo, tá? O Victones, o Mister, o Scar, o Memórias, a galera conhece ele mais com Memórias, e também o Vinícius Lira, parceiro da gente. Então eu pedi pra galera tá aqui comigo pra gente tentar interagir, entender um pouco mais, tá bom? Então assim, vamos começar o quê? Eu tenho uma foto que me mandaram ontem da ilha, tá bom, galera? Do suposto mapa que seria a ilha, tá certo? Então, olha só, vamos começar pelo quê? O que será que vamos ter acesso a essa ilha, a esse novo mapa? Ou será que vai ter, vamos dizer, uma missão que a gente vai jogar na ilha, tá certo? Na minha opinião, assim, se for pra colocar a gente em um novo mapa, só pra gente poder acessar através de missão, tá cagado, certo? Tá realmente cagado, mano. Então assim, galera, é... Porra, eles vão fazer isso no final da geração, seria uma sacanagem. Mas enfim, eu quero debater essas opiniões aqui com os parceiros que tá com a gente aqui, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Quem quer começar aí, dando opinião aí, do que vocês acham aqui? A galera que tá comigo aqui já, dá um salve aí pra nós aí, o Memórias. Dá um salve aí, Memórias. Salve. Tá certo? O Vinícius Lira tá com nós aí, dá um salve aí, parceiro. Salve, rapaziada. O Mister, dá um salve, Mister. Salve. O Victones, dá um salve aí, Victones. Salve. Então, galera, então aqui estamos esses parceiros que tá com a gente aqui, tá bom? Cada um tem um tipo de opinião, eu quero entender, eu quero saber o quê. A pergunta é a que não cala. Vamos ter acesso a essa ilha? De qual forma? Ou não? Tá certo? Então, quem quer... Ô, Memórias, você quer começar aí, dando a sua opinião aí, do trailer que saiu hoje? O que você acha, cara? Vamos ter acesso livre? Não vai? Vai ser por missão? O que você acha, mano? Qual a sua opinião aí? Mano, eu acho, tipo assim, que ele vai ser uma ilha que talvez vai ficar, tipo, abaixo do aeroporto, ou vai ficar acima do mapa, e eu acho que vai ter, tipo, como a gente viajar pra lá, talvez pelo aeroporto, ou talvez de barco, não sei, e você vai poder talvez comprar, porque tem uma parte que tem várias mansões lá, e talvez você consiga comprar uma propriedade lá, porque tem várias casas numa parte do primeiro trailer de ontem. Então, realmente, eu também tenho essa, tipo, essa opinião também, ou quem quer dar a próxima opinião aí, do que acha? Então, eu concordo com o Memórias, eu acho que vai ter livre acesso, até porque o GTA deve se estender pra nova geração, então acho que eles não iam cometer essa mancada de colocar só uma race lá, né? Uma cagada total, mano. É, seria um tiro no pé danado, e eu acho que vai ser abaixo do aeroporto, vai ser abaixo do mapa, porque o aeroporto da ilha é virado pra cima, então não faria sentido. o aeroporto virado pra cima, e a ilha é lá em cima, né? É totalmente desconexo com a cidade. Sim, sim. Mas eu acho que a gente tem acesso, e acho que vai ser a partir do aeroporto de Los Angeles. A gente vai até o aeroporto, de repente pega uma cutscene, alguma coisa, pra chegar na ilha. Não sei se vai ter um acesso, assim, contínuo, né? Você pega um veículo, e vai direto, e chega. Eu acho que talvez tenha uma cutscene nesse meio aí. E aí, alguém quer? O Mister? Honest? Eu acho a mesma coisa da galera aí. Eu fico com a parte que o memória falou. Falhado aí, pai. É a pegada. Hum? Não entendi. Acredito que é a parte que... Pegado. Tá falhando, hein, pai. Mas acho que ele quis dizer que ele concorda com o memória, ele acha que a pegada é aquela mesmo, né? Tá. E você, Victor, o que você acha, mano? Eu, mesma coisa aí. Vai ter um golpe lá, sim, na propriedade nova, se é que vai ter. E vai ter acesso lá de avião, barro, igual o que a memória falou. Então vai ter um acesso direto, tipo assim, a gente vai conseguir chegar na ilha quando a gente quiser, mesmo que seja por um aeroporto ou indo direto, né? Vai estar disponível. Acho que vai ter modo livre lá. Vai ter modo livre. Então, galera, todo mundo tá achando que vai ter modo livre. Então vamos analisar aqui. Vamos de cara aqui, pessoal. Qual é o primeiro frame que temos aqui no... Né? Na... Deixa eu voltar aqui. Cara. Tá. E a gente já vê de cara, galera. Tá vendo que tem gente ali, ó. Tá certo? Tem um pessoal deitado. Meio que... Eu não sei que porra que é aquilo ali, mano. Uma cabana. Eu não sei o que é. Tem gente deitada ali. Na ilha. Tá bom? De cara, já tem gente na ilha. Então tem o quê? Tem pessoas transitando pela ilha, né? Então, vamos dizer que o quê? Tem gente vivendo na ilha, porém ela tá dominada pelo quartel, pelo tráfico ali, né? Vamos lá. Vamos seguir um pouco aqui. Ó. Já mostra aquela parte da desmanção que a gente viu no teaser de ontem. Beleza? Então, temos assim... Realmente ver... A gente vê que tem gente. Vai ter população dentro da ilha. Tá certo? Vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho. Aqui me lembra o quê? O que vocês lembram aqui? Vocês não lembram? Olha só, mano. Quem lembra Far Cry na cara? Fala a verdade. Quem jogou Far Cry... Lembra, lembra. Olha só, cara. Aqueles postos avançados que a gente domina. Exatamente, que a gente domina. Então, assim, ó. Olha ali. Tem uma plantação ali embaixo. Tem a torre. Você pode ver, galera, que tem dois caras ali sentados, ó. Tá vendo ali, ó? Tá vendo na seta ali, ó? Tem um cara de verde e um cara de marrom sentado num caixote vermelho. Então, assim, galera. Tem a plantação, que deve ser a plantação do... Né? De maconha, tá certo? Sim. Olha só. Tá muito, mano. Tá incrível. Vamos continuar aqui. Ó. Aqui temos uma galera ali atrás. Uns dois caras parados. Aqui tá passando alguém do cartel. Dando aquela vigiada, aquela analisada ali no movimento pra ver se os caras já... Deu errado e já passa a faca no pescoço. Vamos continuar aqui. Ó. Aqui... O que a gente pode ver aqui? Foi o que o Memórias falou. Aqui pode ser o quê? Meio que a doca da ilha que a gente chega com o barco, né? Olha só. Não é verdade? Temos aqui... Parece. Aqui parece onde a gente consegue parar os barcos. Vocês estão vendo aí? Parece, parece. Não é? Onde a gente consegue chegar. Chegou na ilha de barco. Vamos supor. Pode ser que tenha duas formas de ir, se não for direto. Eu, olha. Eu, na minha opinião, eu não acredito que seja a gente pegou um MK2 no helicóptero e vamos atravessando o mar e chegando lá. Eu acredito que vai ter alguma coisa assim, tipo, vai no aeroporto de Los Santos, compra uma passagem e aí vai ter aquela cutscene do avião, sei lá, e aí a gente chegando na ilha. Ou você vai de navio ou de aeronave. Não sei. Talvez. É o que, na minha opinião, parece mais. Ah, seria bem mais legal, né? Olha o avião chegando, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá escrito ali, ó. Olha. Tem um avião passando bem na hora aqui em cima. Bem-vindo a Caio Perico. Que é o nome da ilha ali, Caio Perico, que deve ser o maior traficante ali, né? O que vocês acham? Será que é o nome do manda-chuva da parada? O que vocês acham? É, pode ser tanto ele como talvez a facção. Ou um nome que eles denominaram a ilha também. Sim. Pode ser o nome da ilha, o nome do cara, ou o nome da facção dos caras. Eu acho que o El Rubio, que a gente viu no teaser de ontem, deve ser o nome da facção. Eu acredito que Caio Perico pode ser o nome do cara ou da ilha, né? Enfim, tá aqui, ó. Bem-vindos ao Caio Perico. Tá certo? Vamos lá. O avião passando ali. Aí aqui de cara já deu aquela bugada na imagem aqui. É onde eles já mostram, ó lá, a facção dos caras como. Olha só. Olha só isso aqui. Painel de controle. Tá certo? Ó. Vou voltando um pouco aqui. A gente já consegue ver, ó. Olha. Vou pegar aqui, ó. Exato momento. Oi, irmão. Naquele ponto ali, né? É ressaltar o que o Memórdia tinha falado com a gente. Da semelhança da placa com a do Pablo Escobar, né? Qual placa? Essa de bem-vindos. Essa daqui? Ela é muito parecida com a da ilha do... Da ilha, não. Do lugar que o Pablo Escobar comprou lá, que é tipo um... É uma ilha. É, né, cara. Terá que eles fizeram meio que uma ligação. Porque tem a parte de quartel, né? Tem aquela pegada de quartel e tal. Então, tá muito interessante. Tem bastante semelhança. Não, é muito incrível isso aqui. Olha aqui, ó. Temos uns... Olha os caras aqui, ó, do quartel, ó. Né? Olha a casa dos caras aqui. O bagulho é doido, filho. É chique, hein? Vamos lá, ó. Passou uma mesa ali. Temos aqui essa parte aqui, ó. Olha só. Olha que porra isso aqui, bicho. É bombas nucleares? Olha isso. Isso aí já é no submarino. Isso eu acho que... É mostrando porque eu acho que a gente vai ser... A gente vai poder comprar o submarino pra usar ele pra... Porque eles falam que vai ter vários tipos de você roubar a ilha, né? Então, talvez um deles pode ser o submarino, mas também pode ser que não seja o único. Mas isso aí é desse que o submarino, se eu não me engano. Você acha que a pegada é o quê? Que a gente vai... Vamos tentar fazer alguma coisa contra os caras lá. E a gente vai tentar roubar. Porque não dá pra saber exatamente o quê? Qual vai ser... Qual vai ser o tema, né, mano? A gente vai fazer o quê nessa ilha, né? Vamos... Talvez dominar, né? Não, tem uma nota... Tem uma nota na descrição que eles meio que falam que você pode ir lá... Você vai ter que roubar o lugar e você vai poder, tipo, pegar quanto dinheiro você puder carregar em barras de ouro e dinheiro. Então, pode ser que, por exemplo, na racha do cassino, você tem ou dinheiro, ou ouro, ou as artes, né? Ou diamantes, se eu não me engano. Esse aqui pode ser diferente pra você poder pegar várias coisas ao mesmo tempo. Olha só, temos aqui um carinha no submarino, né? Ele tá dando aquela olhada, ó. Dá pra gente ver claramente que é uma cabine ali, é um painel de controle do submarino. Tem um cara olhando ali. Olha lá, ó. Já mostra ele aqui, ó. Um strangle chegando. Mano, que incrível, tá? Mano, o que eu queria mostrar pra vocês é o quê? Olha só, galera, entenda. Minha opinião. Olha só, veja o que vocês acham. Aqui, claramente, claramente tem um aeroporto aqui, ó. Olha só. Tá claro. Certo? Tá claro que tem um aeroporto. Cara, se a Rockstar fazer essa merda de não deixar a gente acessar essa ilha a hora que a gente quiser... Mano, vai cagar no GTA de uma... Olha só. A pegada clara, tá bom? A pegada é clara. De muita vegetação e mata. Pouca rua, né? Pouca rua. Aqui parece que são as mansões. Tá bom? Aqui, né? Obviamente tá claro que é um aeroporto. Por causa da pista. Temos alguns locais aqui. Vamos supor, uma aldeia aqui. Meio que uma cidadezinha. Tem outra aqui. Tem alguns postos. Acredito que seja aquele tipo de postos avançado. Enfim. É... Tem uma outra coisa pra gente poder ressaltar aqui. O mapa também é muito grande, né? Pra ficar só numa race. Exatamente, cara. O mapa também é muito grande. Pra ficar só... Vai ficar só tudo aquilo ali num golpe. Então vamos olhar aqui o quê? O teaserzinho de ontem. Tem uma coisa que eu tô na pegada de... Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara morto aqui. Qual é... O que que vocês... Ó. Porque ali tá falando ali. O último contato visual de John Dewey. John Dewey, galera, pelo que eu entendo, não é o nome do cara. Em si, é um significado de uma pessoa morta desconhecida. Certo? Então tá ali falando que o último contato visual do cara foi no aeroporto de Los Santos. Se o último contato visual do cara foi no aeroporto de Los Santos, ele tava indo pra onde? Tava indo pegar o avião pra ir pra ilha. Se ele tava indo pegar o avião pra ir pra ilha, a gente pode ser que a gente pegue o avião pra ir pra essa ilha. É o que a gente quer. A gente quer acessar. A gente quer... Porque o que que adianta, né, rapaziada? Colocar uma DLC com um mapa novo se a gente só vai andar lá no mapa, fazer... Ir até essa cidade através de missão. Seria ridículo, né, mano? E ali tá falando o quê? Uma filiação conhecida como El Rubio. E deve ser o quartel dos caras, né, mano? O que que vocês acham aí? O que que vocês... Mais uma prova é que El Rubio deve ser realmente a facção, né? Porque se ele é afiliado a El Rubio, ele é afiliado a facção, né? Exatamente. E no começo também, aqui no começo, a gente vê, ó... É... Dociê de El Rubio. Dociê é aquela pegada toda, né? De investigação, né? Como é? O que que se... Não é? Não é essa pegada? É. Acho que Dociê é um conjunto de arquivo, né? Iniciando. Informação. Talvez seja essa maleta que tá jogado do lado do corpo, né? Tem isso. E essa maleta? Porque o cara... O cara... Ah, mano. O cara foi morto, cara. O cara foi morto. Então, eu acho que ele tava tentando pegar... Ele tava tentando ir até... A ilha. E ali, no meio do... Sei lá. Ele foi interceptado. Morto. E aí, tentou fugir, né? Ele tentou fugir. Foi zoado. Sei lá. Pulou no mar com a maleta e tudo. Acabou morrendo. E foi jogado... Veio boiando até a ilha. Então, assim, galera. Tá repleto, né? Tá repleto de... De novidade. Coisa que a gente precisa entender mais, né? O que que tá acontecendo. Que realmente... Que realmente é essa DLC. Eu agradeço aí a participação aí do... Do Victor, do Mister. Memórias, Vinícius, Lira. Tá certo? Então, obrigado pela opinião de vocês, galera. Então, esse é o vídeo. Tá bom? Temos essa DLC chegando. Tá repleta de... De novo. Coisa nova. Esperamos que realmente a gente tenha acesso a essa ilha de livre ali, né? Ter acesso livre ou indo de helicóptero, de MK2 ou através do aeroporto pagando ali a passagem. A gente vai ter um... Fazer o check-in ali e tal. Pega, paga a passagem e vai até lá. Não sei. É o que a gente espera, né, rapaziada? Que a gente tenha acesso livre ali. Tá bom? Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Boa, Nassim? Tá, né? Falou. Então, galera, vamos encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Compartilha. Compartilha esse vídeo pra mais pessoas, pra que eles me conheçam. E eu quero feedback. Eu quero feedback de vocês. O que vocês acham? Vai ser só por missão ou a gente vai ter acesso livre a essa ilha, esse novo mapa? E não é um mapa pequeno, é grande, né? Pra ser só uma raste. Enfim, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Muito obrigado, meus parceiros, pela opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto.